Olá, meus amigos, um dia de muita pá para todos nós. Hoje, exatamente 15 de julho de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Cartas e Crônicas pelo Espírito Irmão X, que é Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vou pedir para o professor Valdeir fazer a prece para a gente. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, nosso modelo e guia, a nossa gratidão por estarmos aqui juntos, nesse encontro de corações. Um ambiente de paz, de acolhimento, onde podemos estudar, refletir, para crescermos espiritualmente. E tu, Mestre querido, és para nós, como dissestes, o caminho, a verdade e a vida. Permite que, em mais esta noite, sejamos bafejados pelas divinas inspirações. Que os bons espíritos nos inspirem a melhor postura, que favoreçam o nosso entendimento dessas lições basilares para a nossa vida, fundamentais para o nosso viver, Senhor. E como ainda somos incipientes, permite-se que sejamos amparados pelos trabalhadores espirituais, responsáveis por essa tarefa, pelos nossos mentores espirituais. Reenvolve-nos, Mestre querido, com a tua paz, doce paz. Que assim seja. Obrigada, professor. Vamos nós, então, darmos início. É a nossa primeira mensagem do livro Cartas e Crônicas de Humberto de Campos, intitulado Lição nas Trevas. E, logo, o primeiro parágrafo já nos traz muitas lições. Nós, na condição de espíritas, costumamos dizer assim, Ah, eu não quero ir para o umbral, não. Olha, fulano, tu vai para o umbral, né? E a gente caracterizou o umbral como se fosse o pior lugar que algum espírita poderia estar, o que algum ser poderia estar. Então, a gente já percebe isso, a nossa falta de estudo relacionado às obras de André Luiz. Então, quando a gente estuda André Luiz, nós vamos nos deparar com dois ambientes que ele fala. Vamos usar o termo ambiente. Ele chama, no próprio livro Memórias de um Suicida, nós vamos encontrar o Vale do Suicida. E nas obras de André Luiz, nós vamos encontrar os vales. Lembra que ele fala nos vales e fala também nas cavernas. E a etimologia da palavra umbral quer dizer porta de entrada. Então, o umbral que nós conhecemos ali na obra Nosso Lar, era a porta de entrada do mundo espiritual, em que André Luiz está naquele período de perturbação. E esse período de perturbação dele durou só oito anos. Até ele conseguir entender que ele havia desencarnado, que a vaidade, ele conseguiu reconhecer que não era o doutor no além. Então, foi necessário aquele oito anos de perturbação. Mas o processo do suicídio, porque foi um suicídio, por ele ter conhecimento, como tinha conhecimento na área médica, não teve o cuidado devido com a alimentação, com o sexo e o próprio álcool. Então, tudo isso transformou, trouxe a ele uma responsabilidade muito grande. E esses oito anos de perturbação no umbral, que diferem. Então, a gente encontra no umbral a própria criatura presa em suas culpas, em sua própria consciência. E alguns espíritos que estão na mesma condição, zombando ali um do outro. Mas em nenhum momento nós vamos ver espíritos perversos. Então, esses espíritos perversos, eles se encontram nos vales, nas cavernas. Esses, sim, são ambientes muito densos, que nós vamos encontrar na obra Obreiros da Vida Eterna. Nós vamos encontrar na obra Libertação, próprio Missionário da Luz. Então, nas demais obras, ele vai abordar já esses lugares. Que aí, sim, existe a reunião de vários espíritos perversos. E quando a gente pensa em local, não pensa que Jesus, ou Deus, o nosso Pai Criador, construiu um ambiente desse para esses espíritos. É a mesma coisa que você me perguntar. Qual o nome lá em São Paulo, aquele lugar que as pessoas se reúnem só para drogar? Para se drogar? Cracolândia. Cracolândia. Quem criou a Cracolândia? Foi a Prefeitura, o governo, a população? Quem foi que criou a Cracolândia? Os próprios dependentes. A característica da Cracolândia é a característica do dependente químico. Então, quando a gente fala dessas zonas, desses vales, é criação do próprio espírito. Nós, na condição de espírito, nós também criamos. Então, a nossa mente cria. Mesmo a gente estando encarnada, a nossa mente continua criando. Então, a nossa casa, ela tem o ambiente físico dela, mas ela também tem o ambiente espiritual da nossa casa, que vai estar de comum acordo com o nosso campo mental, a nossa forma de pensar, a nossa forma de ser. Então, a gente pode ter casas que são muito bem ornamentadas, materialmente falando, mas o ambiente espiritual da casa pode ser extremamente tenebroso. Enquanto, muitas vezes, nós temos casa muito simples, limpinha, aceada, mas que ali existe a presença de Jesus e um ambiente psíquico e espiritual da casa maravilhoso. Então, isso é resultado do quê? Da atitude mental, do comportamento emocional das pessoas que habitam aquele lar. Então, ou seja, nós, quando estamos na Terra, também continuamos criando o mundo espiritual. Então, por que a gente diz que é o mundo ilusão? Porque a gente olha para as coisas cheirosas e arrumadinhas, a gente acredita que está tudo bem e nem sempre está. Da mesma forma que você olha para o corpo físico, o corpo físico está todo bonitinho, mas, de repente, o perispírito pode ser monstruoso, fétido, inclusive. Então, na condição de co-criadores, nós continuamos criando. No mundo espiritual, isso fica muito mais visível. Então, imagina, reunião de espíritos perversos, em que eles se unem para fazer o mal e programam o mal. O ambiente que eles estão vai se destruindo, vai criando aquela forma escurecida, um ambiente fétido, sujo, muitas vezes. E, às vezes, eles constroem verdadeiros castelos, mas que não têm a vibração do amor, a luz que só o amor pode ter. Ficou claro isso? Então, hoje, quando a gente falar do umbral, vamos falar com mais sensibilidade e mais atenção. Estou feliz daquele que vai para o umbral. Que, pelo menos, ali ele não vai ter a ação de espíritos perversos. Agora, que o nosso tempo no umbral possa ser curto, possa ser pequeno. Ou não. Quem sabe, recolhido para uma colônia. Vamos pensar no livro Voltei, o irmão Jacó. Logo foi recolhido e levado para uma colônia. Então, tudo depende das nossas atitudes. Vivência. Quando você fala em mundo espiritual, nós estamos falando de vivência. Uma coisa é eu ter a informação, a outra coisa é eu ter a sabedoria. Então, quando eu tenho a informação e eu vivo o que eu sei, isso é sabedoria. Agora, se eu tenho apenas a informação, isso também só vai me comprometer mais ainda, porque o mais culpa eu vou ter, por eu ter tido a informação e não ter vivido a informação que eu tive. Ficou claro? Deu? Então, vamos lá. Pautado nisso, lição nas trevas. Trevas. Não é umbral. Trevas. No vale das trevas. Então, no vale das trevas, o que nós vamos encontrar lá? Espíritos perversos ou espíritos em processo de perturbação? Espíritos o quê? Perversos. Como eu acabei de falar, no vale nós vamos encontrar espíritos perversos. No umbral, nós vamos encontrar espíritos em estado de perturbação, que não conseguem entender nem muito bem o que está acontecendo. Mas não são perversos. O perverso é aquele que tem prazer em fazer o mal, em destruir. No vale das trevas, delirava a legião de espíritos infelizes. Mas, e esses espíritos infelizes, eles são perversos? Eles podem até nesse momento não estar, mas fizeram muita perversidade. Por isso que está nas trevas. Logo, são espíritos o quê? Infelizes, pelas escolhas que fizeram. Então, nós temos muitos seres humanos encarnados aqui na Terra, fazendo muita perversidade. E aí, quando a gente pensa em perversidade, a gente pensa só nessa atrocidade, roubou isso, matou. Isso é perversidade? É. Mas nós temos perversidade de um nível muito maior, e que, muitas vezes, nós estamos batendo palmas. Entende? Então, isso é perversidade. Então, no vale das trevas, delirava a legião de espíritos infelizes. Ele vai colocar aqui o que tem nas trevas. Richas. O meu está certo, o teu está errado. Vou te matar, porque eu ganhei. Obscenidades. Às vezes, a pessoa se assusta quando eu digo assim. Gente, no mundo espiritual, tem espíritos obscenos. E que fazem obscenidade. Olha aqui, no vale tem. Obscenidade. Você acha que a pessoa que é um doente sexual, isso não é uma perversidade? Porque sexo é patrimônio divino. Quando você usa o sexo sem absolutamente nenhum respeito, você se prejudica e prejudica outros. Quantas pessoas não sofrem por isso? Você faz a pessoa sofrer com o seu abuso. Então, sexo é departamento divino. E, divinamente, nós deveríamos utilizar. E a função do sexo é procriar. Não é satisfazer prazer de A, B, C ou D. E aí, a obscenidade, você pensa em tudo. Porque até quando você está se vestindo na sua casa, você pode estar se vestindo buscando ser obsceno. Aí entra filmes, livros, hoje nós temos vídeos na internet, atitudes, comportamentos, tudo isso é obsceno. Então, sexo é departamento divino. E eu devo respeitar. Porque é a forma de criar vidas aqui na Terra. Então, o que é que tem lá no Vale das Trevas? Richas, obscenidades, doestos. O que é isso? São insultos, baldões. O que é isso? Afronta, tribulações, trabalho em vão, sem utilidade. Tudo isso são o quê? Baldões. Então, o que é que temos? Richas, obscenidades, insultos, afronta, tribulação ou um trabalho sem absolutamente nenhuma utilidade. Tia no Vale tem trabalho? Tem. Tem. Eles trabalham para o mal. Ou para a inutilidade. Ambos são inúteis, não é? Planejavam-se assaltos, maquinavam-se crimes. Olha o que é que eles trabalhavam. Em assaltos e crimes. Ou seja, quando a gente tem um grupo aqui idealizando o assalto, ele já tem um grupo no mundo espiritual ajudando e trabalhando. Da mesma forma, quando o crime que você idealiza, você também já tem um grupo no mundo espiritual te ajudando, amparando, conduzindo e inspirando para que você realize o crime. Não só de assassinato, mas o crime, qualquer crime. Não pensa só em matar, em homicídio. Tem vários tipos de crime, tá? Maquinavam-se crimes. O espírito bem feitou, penetrou a caverna, o espírito bem feitou, penetrou a caverna, apaziguando e abençoando. Então, esse espírito protetor entrou na caverna e foi abençoar os espíritos. Aqui, abraçava um desventurado, apartando-o da malta, do bando de malfeitores, de modo a entregá-lo. Mais tarde, a equipe socorrista. Então, recolhia um aqui, tratava dele e entregava a equipe de socorro. Mais adiante, aliviava com suave magnetismo a cabeça atormentada de entidades em desvario. O serviço assistencial seguia difícil, quando o enfurecido mandante da crueldade, ao descobri-lo, se aquietou em súbita acalmia, quer dizer, acalmia, intervalo, um intervalo ali de calma, e impondo respeitosa serenidade à chusma, à multidão. Olha como o linguajado Humberto de Campos é diferenciado, elevado, diferenciado. Por quê? O nosso linguajar hoje está muito pobre. Então, a gente acha que é muito difícil. Não é que é difícil, nós que empobrecemos. Nós resumimos o nosso vocabulário em tipo assim, tipo assim, tipo assim, né? Então, nós é que temos que correr atrás do prejuízo e recuperar realmente o nosso vocabulário. Então, vamos lá. O serviço assistencial seguia difícil, quando enfurecido o mandante da crueldade, ao descobri-lo, ao descobrir esse amigo espiritual, esse mentor que estava ali ajudando, se aquietou em súbita acalmia, né? Em intervalo de calma, e impondo respeitosa serenidade à chusma, à multidão de loucos, declinou-lhe, né? Declinar, né? Mudou ali a direção, declinou-lhe a nobre condição. Que os companheiros rebelados se acomodassem, deixando livre passagem aquele que reconhecia por missionário do bem. Então, teve um deles que ficou enfurecido, que era um dos mandantes cruels, né? Dali, que fazia o trabalho, mas quando viu quem era o mandante, ele disse, olha, deixa ele fazer o trabalho dele, porque realmente ele é um missionário do bem. Entendeu? Um espírito perverso reconheceu aquele missionário, que realmente ele era um trabalhador do bem, que deixasse ele fazer o trabalho dele, que ninguém mexesse com ele. Interrogou o recém-chegado, entre espantado e agradecido. Conheces-me? Interrogou o recém-chegado. Disse o rude empreiteiro da sombra, sim, eu era um doente na terra, e curartes meu corpo, que a moléstia desfigurava. Lembro-me perfeitamente de teu cuidado ao lavar-me as feridas. Os circunstantes, né? As pessoas que estavam ali, entraram na conversação de improviso, e um deles, de dura carranca, carranca ali fechada, né? Apontou o visitador e clamou para o amigo. Que mais te fez este homem no mundo, para que sejamos forçados à deferência, ou seja, à atitude de respeito? E aí, aquele de cara fechada, o primeiro que falou, disse assim, Deu-me teto e agasalho. Outro, então, inquiriu, que mais? Que mais? Supriu-me a casa de pão e roupa, libertando-nos a mim e a família da nudez e da fome. Outro ainda perguntou com ironia, mais nada? E ele respondeu, muitas vezes, dividia comigo o que trazia na bolsa, entregando-me abençoado dinheiro, para que a penúria não me arrasasse. Estabelecido o silêncio, o espírito benfeitor, encorajado pelo que ouvia, indagou com humildade. Meu irmão, nada fiz se não cumprir o dever que a fraternidade me impunha. Entretanto, se te mostras tão generoso para comigo, em tuas manifestações de reconhecimento e de amor que reconheço não merecer, por que te entregas assim a obsessão e a delinquência? Poxa, meu irmão, nada fiz se não cumprir o dever da fraternidade. Entretanto, se te mostras tão generoso para comigo, em tuas manifestações de reconhecimento e de amor, por que te entregas assim a obsessão e a delinquência? Mas se tu conhece o bem, tu recebeste o bem, por que que você permanece fazendo mal? Uma vez que até o ato da gratidão já é um bem, ele é agradecido, né? O interpelado pareceu sensibilizar-se, meneou tristemente a cabeça e explicou. Em verdade, és bom e amparaste a minha vida, mas não me ensinastes a viver. Então, é aquilo que a gente fala sobre a caridade material e a caridade moral. Então, muitas vezes, nós espíritas, nesse movimento de fora da caridade não há salvação, nós somos muito tendenciosos a pensar só na caridade material. Então, a gente faz o estudo na casa espírita, vai atender aos necessitados, dá lá um rancho, volta, pronto, com o dever cumprido. Mas não para para sentar, conversar, levar o evangelho, ouvir as dificuldades, ensinar, orientar, dar um norte, apresentar o espiritismo como o consolador prometido para todas as criaturas. Ou acaso o espiritismo só está para os intelectuais? O espiritismo só está para a classe média, média alta? Quer dizer que as pessoas que estão passando necessidade não têm condições intelectuais de entender o espiritismo? Ou nós não temos condições de ensinar, ou até mesmo a humildade? Então, nós jamais devemos negar a caridade moral. É caridade ensinar espiritismo a quem precisa, a quem quer. Não é a gente não estar fazendo proselitismo, ou seja, querendo conquistar adeptos, não é isso. Mas a gente tem consciência que a doutrina espírita, ela é o consolador prometido. Logo, ela está para consolar muitas almas. Então, devemos sim falar da reencarnação, devemos sim falar das provas e das expiações. Recentemente, a gente dando uma palestra para mães muito simples lá na Colônia, e era aquele período da escala espírita. Como elas vão entender que, às vezes, até mesmo nós, a gente não consegue entender a escala espírita, não consegue entender a classificação e a divisão que o professor Denizá fez. E a gente pegou um monte de livros e coloquei as três ordens, e ali dentro de cada ordem as classes. E fui explicando para elas, e fazia ela repetir, ela riu. Diga, nós estamos em qual? Qual é a nossa classe? Então, qual é a ordem que nós estamos? É a terceira ordem. Então, simplificar para que todos possam compreender e mostrar que a reencarnação é temporária. Então, ou seja, e fazer com que ajudar, com que elas aprendam a se relacionar entre si, ajudar mesmo o vizinho, por menor que seja, falar do óbulo da viúva. Ensinamos a cultivar agricultura mesmo, que custa plantar uma cebolinha, tomatinho, plantar a macaxeira, porque terreno tem, água tem. A gente tem que sair dessa pseudo-intelectualidade e ensinar a todos. Não é a caridade apenas entregar um rancho, apenas entregar um prato de sopa. Temos, sim, que fazer esse movimento de evangelização, para que o outro possa despertar, para que o outro possa mudar o ritmo. Como ele falou, poxa, ele recebeu tanto, acho que faltou alguma coisa. Ele disse, ele não me ensinou a viver. E aí, Humberto de Campos faz um chamado a nós, espíritas, irmãos, cultivemos a divulgação da doutrina renovadora que nos esclarece e reúne. Repetindo, cultivemos a divulgação da doutrina renovadora que nos esclarece e reúne. Com o pão do corpo, estendamos a luz da alma que nos habilite a aprender e compreender, raciocinar e servir. Então, com o pão do corpo, estendamos a luz da alma. Então, ele diz, deixe de levar o pão? Não, leve a ajuda material, mas estenda além da ajuda material. Leve também a luz da alma, que nos habilite, que nos dá habilitação, como ele diz, a aprender e compreender. Aprender e estudar. Compreender vem do entendimento, da compreensão. Então, estudar e compreender. É por isso que a gente tem que facilitar bastante o entendimento. Então, se eu vou palestrar para pessoas simples, pessoas que a gente sabe que muitas vezes não sabem nem ler, grande parte não estão alfabetizadas, não sabem ler, como é que a gente vai fazer para passar essa lição? Então, vamos parar para pensar. Na época do nosso Senhor Jesus, todos sabiam ler? Como é que ele ensinava? Contando o quê? Histórias, parábolas. E ele utilizava o recurso que ele tinha, que todos ali conheciam. Então, por isso que quando Jesus falava, ele fazia comparações do cotidiano das pessoas. E todas conseguiam entender. Então, não adianta a gente vomitar palavras que as escritadinhas não conseguem entender. Aí elas ficam olhando, chegam a dar um dó, olhando, chegam a elas piscam assim de sono. Por quê? Porque elas não estão entendendo. É praticamente uma hipnose. Então, é caridade simplificar para que todos possam, como ele bem diz aqui, aprender e compreender, raciocinar e a partir daí servir. Porque como é que eu posso servir se eu não entendi, se eu não compreendi? Então, conseguimos assim, finalizar mais uma mensagem, lição nas trevas. Acredito que veio bastante material para a gente refletir. E se Deus nos permitir, no nosso próximo encontro, entraremos na segunda, que é as três orações. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? E a etimologia da palavra umbral quer dizer porta de entrada. Então, o umbral que nós conhecemos ali na obra Nosso Lá, era a porta de entrada do mundo espiritual, em que André Luiz está naquele período de perturbação. E esse período de perturbação dele durou só oito anos. Então, a gente encontra no umbral a própria criatura presa em suas culpas, em sua própria consciência, e alguns espíritos que estão na mesma condição, zombando ali um do outro. Mas em nenhum momento nós vamos ver espíritos perversos. Então, esses espíritos perversos, eles se encontram nos vales, nas cavernas. Esses, sim, são ambientes muito densos. Então, quando a gente fala dessas zonas, desses vales, é criação do próprio espírito. Nós, na condição de espírito, nós também criamos. Então, a nossa mente cria. Mesmo a gente estando encarnada, a nossa mente continua criando. Então, a nossa casa, ela tem o ambiente físico dela, mas ela também tem o ambiente espiritual da nossa casa, que vai estar de comum acordo com o nosso campo mental, a nossa forma de pensar, a nossa forma de ser. Então, a gente pode ter casas que são muito bem ornamentadas, materialmente falando, mas o ambiente espiritual da casa pode ser extremamente tenebroso. Enquanto, muitas vezes, nós temos casa muito simples, limpinha, assiada, mas que ali existe a presença de Jesus e um ambiente psíquico e espiritual da casa maravilhoso. Então, isso é resultado do quê? Da atitude mental, do comportamento emocional das pessoas que habitam aquele lar. Então, ou seja, nós, quando estamos na Terra, também continuamos criando o mundo espiritual. Então, por que a gente diz que é o mundo ilusão? Porque a gente olha para as coisas cheirosas e arrumadinhas, a gente acredita que está tudo bem e nem sempre está. Da mesma forma que você olha para um corpo físico, o corpo físico está todo bonitinho, mas, de repente, o perispírito pode ser monstruoso. Então, na condição de co-criadores, nós continuamos criando. No mundo espiritual, isso fica muito mais visível. Então, imagina, reunião de espíritos perversos, em que eles se unem para fazer o mal e programam o mal. O ambiente que eles estão vai se destruindo, vai criando aquela forma escurecida. Um ambiente fétido, sujo, muitas vezes, né? Então, hoje, quando a gente falar do umbral, vamos falar com mais sensibilidade e mais atenção. Estão feliz daquele que vai para o umbral, que, pelo menos, ali ele não vai ter a ação de espíritos perversos. Tudo depende das nossas atitudes. Vivência. Quando você fala em mundo espiritual, nós estamos falando de vivência. Uma coisa é eu ter a informação, a outra coisa é eu ter a sabedoria. Então, quando eu tenho a informação e eu vivo o que eu sei, isso é sabedoria. Agora, se eu tenho apenas a informação, isso também só vai me comprometer mais ainda, porque o mais culpa eu vou ter por eu ter tido a informação e não ter vivido a informação que eu tinha. No vale, nós vamos encontrar espíritos perversos. No umbral, nós vamos encontrar espíritos em estado de perturbação, que não conseguem entender nem muito bem o que está acontecendo. Mas não são perversos. O sexo é departamento divino e, divinamente, nós deveríamos utilizar. E a função do sexo é procriar. E aí, a obscenidade, você pensa em tudo, porque até quando você está se vestindo na sua casa, você pode estar se vestindo buscando ser obsceno. Aí entra filmes, livros, hoje nós temos vídeos na internet, atitudes, comportamento, tudo isso é obsceno. Então, sexo é departamento divino e eu devo respeitar. Porque é a forma de criar vidas aqui na Terra. No vale tem trabalho? Tem, tem, tem. Eles trabalham para o mal. Quando a gente tem um grupo aqui idealizando o assalto, ele já tem um grupo no mundo espiritual ajudando e trabalhando. Da mesma forma, quando o crime que você idealiza, você também já tem um grupo no mundo espiritual te ajudando, amparando, conduzindo e inspirando para que você realize o crime. Qualquer crime. Muitas vezes nós, espíritas, nesse movimento de fora da caridade não há salvação, nós somos muito tendenciosos a pensar só na caridade material. Então, a gente faz o estudo na casa espírita, vai atender aos necessitados, dá lá um rancho, volta, pronto, com dever cumprido. Mas não para para sentar, conversar, levar o evangelho, ouvir as dificuldades, ensinar, orientar, dar um norte, pode apresentar o espiritismo como o consolador prometido para todas as criaturas. Ou acaso o espiritismo só está para os intelectuais? O espiritismo só está para a classe média, média alta? Quer dizer que as pessoas que estão passando necessidade não têm condições intelectuais de entender o espiritismo? Ou nós não temos condições de ensinar? Ou até mesmo a humildade? Então, nós jamais devemos negar a caridade moral. É caridade ensinar o espiritismo a quem precisa, a quem quer. A doutrina espírita, ela é o consolador prometido. Logo, ela está para consolar muitas almas. Então, devemos sim falar da reencarnação, devemos sim falar das provas e das expiações. A gente tem que sair dessa pseudo-intelectualidade e ensinar a todos. Não é caridade apenas entregar um prato de sopa. Temos sim que fazer esse movimento de evangelização para que o outro possa despertar, para que o outro possa mudar o ritmo. Leve ajuda material, mas estenda além da ajuda material. Leve também a luz da alma. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir, para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal. E, quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai. Agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida e aos amigos espirituais aqui presentes, por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo e de reflexão. Graça te damos, Senhor. Que assim seja. Agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida e aos amigos espirituais. Agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida e aos amigos espirituais.